A deputada Marília Campos, na nossa função e segunda-secretária, procedeu a leitura da ação da reunião de reunião. Agora são 2 horas 14 minutos e você acompanha a partir deste momento, direto do plenário da Assembleia Legislativa, a reunião ordinária desta terça-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Cristiano Silveira, do PT. Neste momento, a deputada Marília Campos irá iniciar a leitura da ação da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da quarta reunião extraordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 28 de maio de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patruzzi e Antônio Carlos Arantes. As 10 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado delegado Eli Grilo, segundo o secretário Adoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, quando o presidente, nos termos do parágrafo 4º, no artigo 249 do Regimento Interno, suspende a reunião por 25 minutos para que se configure o quórum necessário para a votação. Reabertos os trabalhos, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos número 379-570-926-2019, este na forma do substitutivo número 1-1019 e 1199-2019. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado André Quintão, determina que seja feita a chamada para a recomposição do quórum. A seguir, vem a mesa e a submetida a votação e aprovado o requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a ingressão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 5394-2018 seja apreciado em último lugar, ficando prejudicado o requerimento do deputado Gustavo Aladares, solicitando a ingressão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 1765-2015 seja apreciado em último lugar. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 1765-2015, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Aladares, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem apoiada por acordo de líderes, subscrito pela maioria dos membros do colegiado de líderes, para a feira decisão, acolhendo e determinando o cumprimento referido a acordo, informa nos termos do parágrafo 4 do artigo 8 e 9 do regimento interno, a emenda será submetida à votação independente do parecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 309-2015, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 37 do artigo 8 e 2 do regimento interno, deixe de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 1328-2015, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, 1445-2015, na forma do substitutivo 1, 2222-2015 e 3859-2016, este na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5394-2018, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do artigo 37 do artigo 8 e 2 do regimento interno, deixe de submeter o projeto à votação, cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje à noite às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia, e já publicada, levanta-se a reunião. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondência, ofício número 8, 2019, do presidente do Tribunal de Contas, a encaminhando versão retificada do balanço patrimonial que compõe a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, relativa ao exercício de 2018, e solicitando a substituição do referente demonstrativo. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Passa a presidência para o deputado Carlos Henrique. Com a palavra, o primeiro orador, o deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas e deputados. Público que nos acompanha aqui nas galerias, também os telespectadores da TV Assembleia. Eu me inscrevi hoje, presidente, para poder conversar um pouco aqui com os colegas, também conversar com o povo mineiro, sobre algumas questões que têm nos preocupado. Nós estamos acompanhando, presidente, a situação da cidade de Barão de Cocais, a possibilidade a qualquer momento do rompimento de mais uma barragem no nosso Estado. Cidade toda em alerta, pânico, pessoas não dormem e a pergunta que fica é em que momento essa barragem se romperá? Vamos rezar e torcer para que haja um bom plano e que não tenhamos vítimas, vítimas fatais em decorrência dessa tragédia. Mas sabemos que teremos consequências desse rompimento quando ele ocorrer. Eu me lembro, presidente, que ainda como no mandato passado, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu já repeti isso aqui na tribuna, eu acho que foi o deputado que mais debateu, atuou sobre a questão minerária, os impactos minerários em Minas Gerais. Relembrei aqui Conceição do Mato Dentro, o caso da Angulo, relembrei o Parque da Serra do Brigadeiro, com o Frei e Gilberto, na região do Belisário. Relembrei aqui Mariana, fomos à primeira comissão, está em Mariana. Relembrei a audiência em Congonhas. Enfim, foram vários eventos, Quimroz, Paracatu. E me lembro que, depois da audiência em Mariana, o senador Paulo Paim fez o convite para que estivéssemos na Comissão de Direitos Humanos do Senado para discutir o que havia ocorrido em Mariana, com a presença da empresa Samarco. E me lembro que, naquela audiência, veja quanto tempo tem, eu falei com o senador Paulo Paim que o problema, que, se tratando de barragens em Minas Gerais, lamentavelmente, esta seria a última. Lamentavelmente. Falando lá de Mariana, funda 1. E vejo que, depois, ocorreu o Brumadinho e, lamentavelmente, nós já temos o Barão de Cocais no farol. Sem dizer daquelas outras, que têm risco, mas ainda não estão nesse farol de monitoramento. Então, veja a situação que vive o Estado de Minas Gerais. Como o Estado vem sendo tão sacrificado pelas consequências, pela irresponsabilidade desse modelo de mineração que nós temos hoje. Dizia para o senador Paulo Paim que não seria a última, infelizmente, porque aquela já não era a primeira, já deveria ser a sexta ou sétima, o sétimo rompimento com impacto, com forte impacto, inclusive, com vítimas, que tinham ocorrido. E que, como pouco havia se adotado de medidas, de aprendizado, de mecanismo, de controle, de fiscalização, voltaria a ocorrer. Só não sabíamos ainda onde e quando. Agora parece que nós sabemos. Vai ser em Barão de Cocais. Então, aqui a gente tem que trazer essa preocupação desse modelo que nós temos. Eu sei que, na Assembleia, já no começo da nossa legislatura, o primeiro projeto aprovado nessa legislatura por todos os colegas aqui foi o projeto das barragens, criando uma legislação mais rigorosa, proibindo o modelo de barragem de amontante, criando um prazo para que essas barragens sejam desativadas com a consequente recuperação. Acho que a Assembleia avançou, doutor Wilson, avançou muito na resposta que nós demos aqui. Agora, tem uma outra questão que ainda não foi votada. Um dos meus primeiros requerimentos, já nessa legislatura, foi para que o governador Romeu Zema desarquivasse o projeto dos atingidos por barragem. Nós aprovamos um projeto que tratava das barragens e tramita aqui um outro projeto que foi construído com o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, que trata dos atingidos. O que o Estado faz com os atingidos? Qual é a política que nós temos para os atingidos de barragem? Todos os modelos de barramento, não só os modelos derivados da mineração. E aí eu penso que o governador precisa dar essa resposta, ele precisa ter a coragem de desarquivar esse projeto e permitir que a Assembleia Legislativa possa debater, possa discutir e possa aprovar um projeto que é tão importante. Volto a dizer, construído com aqueles que são o objeto da proposta da lei, que são os atingidos pela barragem em Minas Gerais. Então, é lamentável. Nós já estamos aí encerrando o quinto mês de governo do governador Romeu Zema. Fizemos esse pedido em audiências, fizemos em forma de requerimento aqui em plenário e até agora não tivemos aí a postura do governador para desarquivar este projeto. Nós temos que insistir, deputado Amarillo. Essa é uma agenda importante, é uma outra forma de respondermos o que tem ocorrido em Minas Gerais com relação às barragens. Eu sempre digo aqui, deputado Elismar, que quando há tragédias como essa, são três momentos. O socorro imediato às vítimas. O segundo, que é a apuração dos fatos com punição rigorosa de responsáveis. Nesse ponto de apuração com responsabilidades, eu acho que a coisa está arrefecendo, está esfriando. Mariana, até hoje, ninguém tem responsabilidade. Para o Madin, o trem está ficando bambu também. E o terceiro momento, o aprendizado. O que se aprende? O que você melhora nos processos, nas tecnologias, e também na legislação, que aí sim é o que compete, o poder legislativo e ao governo estadual. Precisamos que o governador tenha acessibilidade, não só com as mineradoras, que o governador tenha acessibilidade também com o povo de Minas Gerais, que são os atingidos. Bem, deputada Leninha, com a senhora da parte. Obrigada, deputado Cristiano, caros colegas, senhor presidente. Importante destacar essa questão de Barão de Cocás. Nós tivemos na semana passada, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, mas foi uma visita, como a primeira visita, e fizemos, junto com a comunidade lá, um acompanhamento a algumas famílias. Tivemos lá com o padre Zé Maria, um padre que vem também fazendo um trabalho lá. E é impressionante, deputado, como a Vale está ausente num momento tão tumultuado para aquela comunidade? Como que a Vale retira somente os doentes e acamados e deixam lá outros idosos? Como que o Ministério Público também está ausente, a defessoria? Nós estamos assim, no dia que nós estávamos lá, foi o dia que fechou as agências do Banco do Brasil, do Correio, ou seja, uma cidade parada há três meses. E o que é mais grave, deputado? A gente vê toda a estrutura do Estado a serviço da empresa, porque lá estava a defesa civil, bombeiro, polícia militar, ou seja, um lugar onde as pessoas estão completamente abandonadas. Abandonadas nessa perspectiva de, olha, há três meses sem dormir direito? As pessoas estão falando que cochilam durante o dia e à noite, quando tem mais pessoas dentro da casa, um dorme, o outro fica acordado em alerta, porque se tocar a sirene tem que sair correndo? Uma cidade completamente abandonada. Nós, na Comissão dos Direitos Humanos, vamos fazer uma visita oficial da Assembleia, estamos tentando criar essa articulação, retomando o diálogo com o Ministério Público, com a Defensoria, para que a gente possa, pelo menos, instalar um ambiente onde as pessoas pudessem ir lá não se sentir tão abandonadas e tão violadas do direito de estar na sua cidade. Fundamental que hoje a gente vai ter também, hoje, às 17 horas, nós vamos debater a violação de direitos diante da insegurança e desorganização imposta às comunidades em treinamentos e simulações decorrentes do risco de rompimento de barragem em todo o Estado. Hoje, às 17 horas, no Plenarinho 2, e é uma audiência também que a gente convoca os parlamentares que estão também preocupados com essa situação, convocado pelo Gabinete de Crise da Sociedade Civil. Então, a ideia dessa plataforma de informações e justiças socioambientais em Minas Gerais, que a gente não pode permanecer com silêncio ainda sobre Brumadinho, com silêncio e uma omissão danada com Mariana e agora abandonar o povo lá de Barão de Cocais. É fundamental que toda essa casa, que os deputados possam participar dessa audiência pública hoje e, mais do que isso, que a gente possa estar presente, estar lá junto com a comunidade lá de Barão de Cocais. Muito obrigada pela parte. Obrigado, Leninha. Eu quero te cumprimentar, Leninha, que você continua como presidente da Comissão de Direitos Humanos pautando essa questão dos impactos minerários. A Comissão de Direitos Humanos tem essa tradição ainda antes mesmo de a gente ter assumido no último mandato e vejo que você continua com a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso. Então, eu quero te cumprimentar, porque esse tema é um tema muito sério, muito grave. Quando a coisa esfria, são poucos deputados que continuam pautando o assunto e solidários aos atingidos. Quando o trem desabra e aí você tem centenas, dezenas de mortos, aí todo mundo fica sensível, todo mundo fica comovido, todo mundo quer resolver o problema, todo mundo quer fazer alguma coisa. Se essa Assembleia tem algo que ela pode fazer de concreto, além da nossa solidariedade, é pressionar o governo para que ele desarquive esses projetos atingidos. Volto a dizer, a Assembleia foi excepcional em ter aprovado como primeiro projeto o projeto das barragens. Agora nós temos que ir além e falar para o governador desarquivar, desarquive o projeto que trata dos atingidos. Foi iniciada a tramitação lá com o governador Fernando Pimentel, apresentado pelo governador Pimentel, arquivado ao final da legislatura, porque não deu tempo de sua aprovação, e agora ele precisa ser desarquivado. Eu acho que pedi esse apoio, Lenin, à Comissão de Direitos Humanos, para que essa matéria também esteja no nosso foco, no nosso farol de luta. Então, eu te cumprimento e vejo como você tem se dedicado nessas questões. O outro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito da capacidade do governador ouvir os deputados. ouvir deputado, Betão, não é fazer o que o deputado quer, não, mas é pelo menos parar para pensar sobre o que o cara está dizendo. Não é possível que ele ache que todo mundo aqui é maltencionado e que toda vez que diz alguma coisa e propõe algo para o governo, está propondo para sabotar o governo, para as coisas darem errada. Não se trata disso. Não é possível que aqui o governador, evidentemente, com toda a legitimidade que tem do seu voto trazendo, abre aspas, o novo, acha que é irrelevante a experiência de quem já está aqui há quatro mandatos, há oito mandatos, há 20 mandatos. A experiência é uma professora severa. Ela dá o teste primeiro, a lição depois. Tem coisa que ele não precisa passar e nem se submeter se tiver a capacidade de ouvir a Assembleia de Minas Gerais. Volto a dizer, não tem que concordar, mas ouvir e refletir um pouquinho sobre isso. Só refletir. Eu lembro, Betão, que já tem um tempo, eu falei aqui no plenário sobre o problema dos equipamentos, veículos, que o governador suspendeu as entregas. E eu citava especificamente os microstratores que eu tinha de emenda parlamentar minha lá na Ematé, com todos os termos assinados com os prefeitos e com data marcada para entrega. O governador manda suspender tudo, alegando que tinha que fazer um inventário para saber tudo o que tinha. Na verdade, eu falei dos microstratores, mas eu estava vendo o deputado colega nosso Cleitinho em todo momento em algum estacionamento, em alguma garagem, e mostrando ônibus, mostrando carro, mostrando viatura, mostrando ambulância. A gente sabe, tudo bem, tem a questão da burocracia, as prefeituras precisam, deputado, listar com o documento em dia para poder fazer a retirada, sabemos disso tudo. Nós estamos com cinco meses, nós temos que ter a capacidade de reação. Não é o problema dos tratozinhos, que os tratozinhos é a documentação tudo ok, publicada às prefeituras em dia. Simplesmente, diz o governo, para fazer inventário sobre a sequação desse patrimônio. E aí, eu disse naquele dia, espero que o governador não tenha me interpretado mal, mas eu disse que eu não sou produtor rural, eu não planto, eu não sou pequeno agricultor, eu não estou lá no norte de Minas, eu não estou na zona da mata, eu não estou no campo das vertentes produzindo, eu não sou produtor rural. Mas nós temos muito compromisso com esse povo, porque a gente sabe que trabalham debaixo do sol e é os caras que colocam 80% da comida na nossa mesa. Importante o agronegócio, ajuda a balança comercial, mas quem põe comida na nossa mesa, deputado Jean, você sabe bem disso que você atua com os agricultores na sua região, são os pequenos, a agricultura familiar. Então, esse tipo de equipamento, seja um kit-feira, seja uma secadora de café ou prova de café, deputado Ulisses, ou seja, um microtrator, isso é para o produtor, não é para nós. O governador, quando retém o tipo de equipamento, ele está atrapalhando a vida do homem do campo. Governador Romeu Zema, não é para o deputado Cristiano Silveira. Volto a dizer, não é para o deputado Cristiano Silveira, já tem as prefeituras definidas, os produtores de comunidades que vão ser atendidas. Eu poderia falar aqui da notícia que o deputado Cleitinho trouxe dos veículos, mas estou batendo nessa tecla, porque a entrega já estava marcada, e ela foi suspensa. Eu espero, então, que o governador me escute agora, fazendo aqui uma referência à fala dele no jornal O Tempo de hoje. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se desculpou pelo que chamou de distanciamento dos deputados estaduais durante os primeiros cinco meses de governo e afirmou que pretende, a partir de agora, estar mais próximo dos parlamentares na Assembleia. Segundo o governador, foi preciso primeiro colocar a ordem na casa, para depois cuidar da relação com o Legislativo. dentro do possível, nós vamos estar junto de todos os deputados. Governador, teria toda a disponibilidade de recebê-lo para tomar um café e conversar, mas, mais do que estar perto de mim, só tem que estar perto do povo de Minas. Tem que estar perto do trabalhador rural, tem que estar perto dos professores, tem que estar perto dos policiais. Esteja mais perto do povo de Minas. Nós, aqui, temos a mesma legitimidade do voto que o senhor tem, que o senhor foi eleito. Nós fomos também eleitos pelo mesmo povo mineiro e tenho certeza que o Poder Legislativo, pelo seu perfil de representatividade, fala com muita legitimidade em nome do povo mineiro. Faça esse pedido. Escute o povo de Minas Gerais. E, para poder encerrar, presidente, eu quero também fazer um novo apelo para o governador Romeu Zema, que ele possa, deputado Ulisses, convocar os concursados da Emater. Precisa ampliar a extensão, está faltando extensionista, técnico extensionista, para cuidar também do pequeno produtor. Já tem o concurso pronto, homologado, é só o governador convocar. deputado Ulisses, conselho da parte, vossa excelência. Nobre deputado Cristiano, deputadas e deputadas que nos acompanham, eu queria fazer coro à palavra de vossa excelência com relação a esses equipamentos. E, obviamente, a questão, ela se torna, talvez, menor quando você diz de um equipamento ou outro, mas o plano de fundo disso é muito sério. Porque, dados os equipamentos que muitos agricultores estão sendo penalizados, tem a ver com indicações de vossa excelência, minha, de vários deputados aqui, mais de uma dezena de deputados, mas tem a ver com equipamentos que estão ali parados num governo que já está completando o sexto mês. O que fica claro e, lamentavelmente, para a gente é que o governo parece estar esperando passar um tempo para que esses equipamentos não sejam vistos como equipamentos comprados e adquiridos por outra gestão, no caso, a gestão do ex-governador Pimentel, mas que essa motivação é muito pequena e é triste da nossa parte ter que afirmar isso, porque não interessa quem comprou, interessa que o dinheiro é público, o que vale dizer é que esse dinheiro é público e o bem é público e o bem é de direito dos agricultores, por exemplo, que estão deixando de ter pequenos tratores, de famílias que estão deixando de usar daqueles kits feiras que estão parados lá, estão deixando do beneficiamento, por exemplo, de equipamentos vinculados ao programa de mais genética que estão parados lá, ou seja, na Imater são vários. E nós poderíamos estender, como a V. Exª aqui muito bem disse para terminar, de equipamentos que são de uma forma um pouco, talvez, demagoga, usados pelo governador para alguns deputados que vão, filmam ambulância, filmam carros, filmam ônibus, mas que, na verdade, estão seis meses parados. Qual é o governador atual? Qual governo está trancando nesses pátios equipamentos que já poderiam ser entregues? Isso não fala. Por quê? Porque fere o atual governo. Então, o que nós temos que falar para o cidadão mineiro que fica, acha bonito essas críticas, acha bonito esses gritos desses equipamentos, mas, na prática, não vê o motivo que está parado. O que está parado é um motivo pequeno, lamentavelmente, de uma politicagem que quer deixar o tempo passar para não dizer quem comprou. Mas não interessa, nesse caso aqui, quem comprou. Interessa, é o beneficiário lá na ponta, o pequeno agricultor, o cidadão que precisa desse equipamento e que está parado. Então, quero fazer coro à Vossa Excelência, lamentavelmente, vários equipamentos estão deixando de atender o cidadão, não é o deputado Cristiano, não é o deputado Ulisses, não é o demais deputado. O cidadão mineiro está sendo prejudicado porque um governo por picuinha está deixando o tempo passar para dizer esses são equipamentos meus, eu resolvi um problema. Um problema é que há seis meses não é problema, está parado o equipamento, comprado, vamos entregar, governador. O cidadão mineiro quer entrega, quer resultado e é o que a gente está procurando fazer aqui como Vossa Excelência muito bem disse, todos aqui são eleitos de forma legítima como o governador foi e precisa dar resultado e a nossa ação aqui de cobrança é nesse sentido. Governador, ouça o que o povo precisa, esses equipamentos precisam ser entregues. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado. Presidente, eu queria apresentar uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Marília Campos. Rapidamente, porque eu sei que tem vários oradores inscritos. Por favor. Eu fiz uma solicitação para a mesa da Assembleia para que os projetos que estejam em tramitação que tratem dos assuntos referentes à questão das mulheres, que eles cumpram o regimento interno, basicamente, o artigo 183 do regimento interno e que eles sejam distribuídos à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, para que a gente possa emitir o parecer de acordo com a temática das mulheres. Obrigada. Obrigado. A mesa, deputada, estará analisando o pedido de Vossa Excelência e no momento oportuno nós daremos o retorno para a senhora. Segundo orador inscrito, deputado Carlos Pimenta. Transfira a mesa a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu quero, nesse espaço que eu disponho aqui agora de 15 minutos, e gostaria muito da participação do deputado Cleitinho também no meu pronunciamento, eu vou trocar de dois assuntos. Primeiro, um assunto que me preocupa muito que é a questão da CEMIG. E o segundo assunto é o programa que o Estado vai lançar agora, Cleitinho, que é o programa de concessão de rodovias em Minas Gerais. Mas vamos lá, CEMIG. Eu estive ontem na cidade de Janaúba, fui a nova porteirinha, passei em Janaúba, e eu vi uma movimentação na cidade de Janaúba, de um momento para outro, um programa de implantação de energia alternativa, energia fotovoltaica, em Janaúba. Eles estão com um movimento muito grande, milhares de empregos para a instalação do parque fotovoltaico, mas também a construção de uma rede de transmissão que vai integrar toda essa energia na rede convencional que nós temos aqui, João, que é da CEMIG. E aí, eu fiquei analisando e fiquei pensando nesse novo momento que o Brasil está passando, olha, acabou o tempo das hidrelétricas. Não adianta mais, ninguém vai construir mais hidrelétricas. Primeiro, porque nós não temos água. Segundo, são construções muito caras. E terceiro, gera também uma energia muito cara também para o contribuinte. O que tem, tem. E daqui a pouco tempo você pode saber que eles vão desativar essas hidrelétricas que nós temos no país. Três Maria, Itaipu, Irapé, daqui a pouco tempo essas barragens servirão apenas para armazenar água para o povo beber para poder fazer irrigação. Chegou a época agora das energias fotovoltaicas, energia eólica. E a CEMIG é o órgão mais burocrático que nós temos aqui em Minas Gerais, meu caro João, João Vitor. É um órgão que não abre a caixa preta da CEMIG. Diretores ganham absurdos com os jetons para participar de reuniões. Uma empresa que não atende hoje a demanda do povo. exemplo, nós temos em Montes Claros, João, um distrito chamado Pedra Preta, moram 1.500 pessoas, está sendo abastecida com caminhão pipa, prefeito de Montes Claros paga os caminhões pipa para levar água. Foi perfurado um poço artesiano com recurso da Prefeitura de Montes Claros e esse poço deu 150 mil litros de água por hora. Bateu, caiu dentro de um rio subterrâneo que vai uma água de ótima qualidade para atender a população. Eu tenho mandado ofício para a CEMIG, eu tenho ligado para a diretor da CEMIG, conversado com o pessoal para poder fazer a energização desse poço, trazer a luz elétrica que está a 150 metros para levar para o poço, para economizar os caminhões pipa de Montes Claros e não tem nenhum tipo de santo que faz a CEMIG poder obrigar as empreiteiras. Aí vem o negócio, sabe aquele esquemão da CEMIG, depois tem as empreiteiras, as empreiteiras fazem o serviço, tiram postos, colocam postos, aquela confusão toda. Então, a CEMIG é uma empresa que precisa ser descortinada. A CEMIG tem que demonstrar para essa casa aqui, Leninha, que ela é uma empresa viável, que ela é uma empresa que produz energia de qualidade, energia barata, que não é verdade, e uma empresa que tem que mostrar suas contas. Quem daqui já viu conta da CEMIG? Quem daqui já pegou uma prestação de contas da CEMIG? São burocráticos, produzem a energia cara, quando chega nessa época agora, lá na nossa região, que não chove, que falta chuva, que falta água para trocar as barragens, eles colocam em funcionamento aqueles monstringos das termoelétricas, que poluem, que é cara, a bandeira que é verde passa para amarela, no outro dia já está vermelha, aumenta a conta de luz, e a empresa ela reina durante décadas e mais décadas, os seus diretores, os seus conselheiros, que são privilegiados, eles não tomam providência, não ligam para a população, não tem mais programa de atendimento social, a única prestação de conta que eles fazem são para os sócios que compõem o corpo acionário da CEMIG, então a CEMIG para mim é um órgão que precisa se explicar. Se vier para cá ao projeto de privatização da CEMIG e até que esse projeto chegue aqui na casa e nós não tenhamos informações seguras do que hoje é a CEMIG, do que ela pretende, o que ela vai fazer para modernizar, nós não temos condição, eu não tenho condição de aprovar, de defender um órgão que é fechado, que é caro, que é burocrático e que presta serviço, sim, mas a que custo, a que custo? Então nós temos que começar a repensar, estou levantando essa lebra aqui hoje, estou dando o primeiro chute, porque nós vamos ter que enfrentar isso aqui tudo e a CEMIG até agora ela não está se explicando porque que nós devemos nos colocar em favor, sabe, da defesa da CEMIG. A CEMIG tem que modernizar, ela tem que se efetivar, ela tem que ser mais transparente, ela tem que ser mais clara e ela tem que prestar serviço e gerar energia boa sim, mas energia barata para o povo de Minas Gerais. Pois não, João? Eu quero te cumprimentar, deputado Carlos Pimenta, primeiro sua lucidez, o senhor está tocando num ponto muito importante para o estado de Minas Gerais. Primeira questão, a questão das usinas fotovoltaicas do norte de Minas. Tem fila de empresário querendo investir na área, fila, falta energia no Brasil, sabe por que eles não dão conta de investir? porque a CEMIG não faz a parte dela, porque o sistema Eletrobras não faz a parte dela, porque hoje você produz a energia, mas você não consegue jogar energia para a rede, porque toda a estrutura da CEMIG na ponta é defasada, então os projetos não conseguem andar, a CEMIG não consegue receber a energia produzida pela iniciativa privada. da CEMIG. Então, nós temos hoje fila de empresários querendo desenvolver projetos de energia solar no norte de Minas, o que geraria emprego, geraria renda, abaixaria o custo da produção de energia no Brasil, e esses empresários não conseguem, porque a CEMIG não dá conta de receber a energia. tamanha a estrutura obsoleta da CEMIG, falta de investimento, falta de condições, principalmente na região do norte de Minas. O senhor, como um grande deputado da região, faz um belo trabalho, levanta uma questão muito importante. E a segunda coisa, quero deixar aqui um apelo ao governador Romeu Zema. Nós já temos um Estado pesado, cansado, obsoleto, que não atrai investimentos, nós temos a energia mais cara do Brasil, temos a gasolina mais cara do Brasil, e agora vamos aumentar ainda mais o preço da energia. 6% a partir de hoje. 6% mais cara a energia elétrica no Estado de Minas Gerais. Quem vai investir num Estado desse? Quem vai vir para cá gerar emprego, renda, montar fábrica, montar comércio, montar negócio? Ninguém. Nós já tivemos governo de esquerda, de direita, agora um governo que se diz de extrema direita, e nenhum deles faz o que tem que fazer, que é desburocratizar o que precisa ser desburocratizado e baixar o preço dos insumos para que as pessoas possam produzir. Quem está em casa não dá conta de pagar mais o preço da energia. Você vai pegar a conta elétrica, ela te dá choque. Todo mês, quando você vai pegar a conta da CEMIC, você toma choque na conta, porque ninguém dá conta de pagar o preço da energia da CEMIC. E ninguém tem coragem de vir investir em Minas Gerais. Quem que vai investir no Estado? Tem uma péssima malha rodoviária, que tem o combustível mais caro do Brasil, a maior alíquota de ICMS para combustível e para energia. Combustível e energia elétrica são a base do desenvolvimento de qualquer Estado, deputado Carlos Pimenta. Ninguém dá conta de fazer um Estado desse crescer com a gasolina mais cara do Brasil e agora com a energia mais cara que ainda vai ser aumentada em 6%. Pelo amor de Deus, cai na real, governador. Nós temos que baixar o preço de energia para atrair investimento e não aumentar ainda mais. Muito obrigado. A parte de Vossa Excelência foi importante. Eu espero que a gente possa levantar essa discussão aqui na casa, porque eu não me sinto à vontade, eu não me sinto confortável de poder votar um projeto que envolva a CEMIC da forma que a CEMIC está se apresentando para o povo de Minas Gerais. Eu queria também, agora, meu caro Clintinho, de dizer que, jornal O Tempo, o Estado lançará programa de concessão de rodovias de Minas Gerais. O governo está preparando um programa em que vai preparar trechos para que possam ser concedidas a iniciativa privada e possam ser privatizadas. É uma forma que aconteceu lá no Norte de Minas. Eu estou deixando também claro aqui, eu espero que o governador Romeu Zema, ele não faça da forma covarde, da forma sem transparência, como foi feito no governo Pimentel com relação à BS-135. Eles fizeram uma maracutaia com essa BS-135, que começou uma BR que era da União, ela passou para o Estado. De repente, aquele posto da Polícia Rodoviária Federal, ele saiu dali, perto de Montes Claros, e a Polícia Militar, ela ocupou esse posto. Falei, uai, está meio estranho, estranho. Logo depois, veio um anúncio da concessão do programa de privatização da BS-135. E deu no que deu. a maior quizumba que eu já vi na minha vida, a maior covardia que fizeram com o povo do Norte de Minas. Seis postos de pedágio com o de Sete Lagoas. Pedágio que custa hoje R$ 7,40. O mais caro de Minas Gerais, sem que a empresa pudesse investir nenhum centavo. Pegou a rodovia direitinho, tampou um buraquinho ali assim, pintou o asfalto ali, aparou o mato, botou uma placa e mais nada, Cleitinho. Está lá esse asfalto. A pessoa que hoje vai de Montes Cláss da Belo Horizonte paga R$ 7,40 em cinco postos de pedágio. E os caminhoneiros pagam R$ 43,00 por posto de pedágio. É mais de R$ 200,00 para ir para Belo Horizonte e R$ 200,00 para voltar. R$ 400 e tantos reais, quase R$ 450,00. E agora o governo está lançando esse projeto de concessão. Nós vamos ficar atentos. Eu acho que essa casa aqui, ela tem que se preocupar sim. Nós não vamos confiar não. Nós não podemos dar bola para o azar. Se a gente deixar passar, vai acontecer do mesmo jeitinho lá da BR-135. Pois não, companheiro, eu te ouço. Carles Pereira, boa tarde, obrigado pela parte. A gente já propôs aqui já, juntamente com vossa excelência, uma audiência pública para a gente tratar sobre essa questão mesmo, convocando o Marco Aurélio, porque até o João Leite mais cedo estava conversando com ele, e tem uma dessas futuras concessões que vão querer colocar a praça de pedágio, que é perto do Leopoldo, que se colocar lá vai deixar um monte de gente desempregada. Então, a gente tem que alertar aqui agora, porque depois, igual a BR-135, depois que acontecer o Leite derramar, não adianta chorar. Então, a gente tem que pegar agora, fiscalizar, cobrar, para que isso não aconteça. Então, juntamente com vossa excelência, a gente poderia propôr essa audiência pública para a gente pressionar para saber quais essas praças de pedágio, para não prejudicar o povo aqui, ninguém quer contra a duplicação não, mas que seja justa. E de uma maneira que fez com a BR-135, não foi justa. Então, conta comigo. Vamos abrir os nossos olhos e nos precaver. Segundo, morreu de velho, companheiro. Então, nós não podemos deixar as coisas acontecer da forma como está. Pois não, companheiro, Obrido. Muito obrigado pela autorização para que eu possa também me manifestar. Eu tenho lutado, da mesma forma que vossa excelência tem demonstrado uma preocupação imensa na questão da sua região. Eu tenho brigado muito pela questão das estradas na nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Eu já citei aqui inúmeras estradas e agora o governo, o secretário da Infraestrutura, o Marco Aurélio, ele colocou uma posição de que precisa fazer o projeto de concessão dessas rodovias. Lá na minha região, parece que é a Dilbera Araxá, Uberlândia, a MG 190, a 427, que realmente precisa. Eu não sei qual a forma que seria essa privatização. Mas acontece que eu estou junto com a Ciamig, que é o setor suco energético, o sindicato, a associação do setor suco energético, que são os usineiros da região, querendo fazer as estradas, mas o governo do Estado está demorando porque fica enrolando para ver se esse setor banca também esse projeto de 12 milhões, parece. Então, eu conversei hoje com o presidente da Ciamig, doutor Mário Campos, o setor da região quer ajudar, quer fazer as estradas através da PPP, do 0,44% do ICMS, mas parece que eles estão amarrando porque a Secretaria da Fazenda também precisa de recursos. Então, o dinheiro parece que não vai dar para fazer as estradas porque tem que estar ajudando a fazer esse projeto da concessão. Olha, isso é o Estado que tem que fazer. Eu acho que o governo não deve estar nem sabendo dessa questão e eu falei que vou procurar conversar com ele para ver se ele autoriza. Tem empresas já contratadas para autorizar asfaltar a rodovia e não autoriza. Eu estou ficando até preocupado. Nós estamos fazendo aqui um bloco de resistência não contra as privatizações. Termino, presidente. Nós queremos fazer um grupo de deputados para que a gente possa analisar Analisar as rodovias que vão ser privatizadas. Fazer as audiências que precisam ser feitas, analisar as rodovias e, principalmente, os termos dessas concessões. Não vamos jogar a bola na nossa costa mais não. Nós vamos estar atentos e vamos promover o que for necessário para evitar o descarne, para evitar a sacanagem que fizeram lá com o povo do Norte de Minas. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, próximo orador, deputado Coronel Sandro. Também na sua ausência, em seguida, deputado Cleitinho Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde, deputados, deputadas, em especial a Celise, que eu venho aprendendo muito com a vossa excelência, Celise. Muito feliz de poder trabalhar nessa legislatura com você. Você me ensina muito, eu estou aprendendo muito com você. Tá bom? Eu recebi um áudio aqui agora, até que eu estava conversando com a Celise, acho que não dá nem para acreditar, Jean, que eu não estou acreditando nisso, não. Mas eu vou colocar aqui, vou provocar, porque aí a gente vai ter uma resposta, tanto da Secretaria de Educação ou do próprio governador, que estão falando aqui que vai terminar, vai acabar com as festas de Junina. Não vai ter festa de Junina nas escolas estaduais, mais não. Tendo em vista que nós temos aí as estradas, problemas muito grandes da 381, estradas que ligam aqui a nossa região de Caratinga com Belo Horizonte. Empresários aqui na micro-região que necessitam de um transporte mais rápido até a capital mineira. Então, por isso, tinha aí uma aceitação muito grande, um projeto que já deu certo. E isso vai prejudicar a nossa micro-região. O outro deles, é que eu recebi agora a informação, é de que o governador enviou um decreto, essa eu preciso confirmar porque eu não vi na imprensa. Enviou um decreto cancelando as festas Juninas nas escolas estaduais. Na verdade, é uma tradição das escolas de Minas Gerais, é uma tradição principalmente no interior, onde movimenta as escolas e até mesmo as escolas que têm uma carência com relação de recursos, usam esses eventos para poder arrecadar fundos, para poder fazer durante o ano ações na escola, igual aqui em Caratinga, tem escolas que... Vocês entenderam aí, eu quero saber se existe esse decreto mesmo, até pedi minha assessoria, porque eu acabei de receber esse áudio aqui e já estou divulgando, porque é um decreto para tirar a festa de Junina, que custo que tem isso para o Estado, gente? Pois o mesmo cidadão disse aqui que é uma tradição de Minas Gerais, vai começar agora a partir do mês que vem, então não faz sentido uma situação dessa, não. Então a gente vai procurar e estudar melhor... Elis, você quer uma parte? Eu quero. Fica à vontade, meu amigo. Na verdade, isso não tem custo, não. Essas festas de Junina são justamente para arrecadar, para consertar as escolas, para arrumar uma cadeira, para arrumar um telhado, isso é só para arrecadar fundos, não tem custo nenhum para o Estado, não. Muito pelo contrário, eles estão negando, proibindo as direções das escolas, os professores, os alunos de buscar uma reforma, de buscar uma solução para os problemas que as escolas enfrentam no dia a dia. Isso aí é... Não dá para acreditar. Tem hora que a gente acha que isso até é brincadeira, não pode ser verdade isso aí. Eu acredito que deve ser brincadeira, porque não faz sentido uma situação dessa, não. A gente vai averiguar para saber se isso é verdade mesmo, porque as escolas estaduais ajudam o governo, com festas dessas de Junina, faz a arrecadação crescer e fica mais independente, fica dependendo da Secretaria de Educação. Então deve ter alguma coisa errada nessa situação aí, porque daqui a pouco, lá na minha cidade, lá tem um vereador que queria acabar com o rei da pipoca, que é qualquer compra de voto. Então, senhor Jinho, pelo amor de Deus, ô Zema, eu até no vídeo que eu fiz na época lá da viatura, fizeram cerimônia, esse tipo de festa que tem que acabar, cerimônia para entregar a viatura, cerimônia para entregar a ambulância, é isso que não precisa, gente. Se quer politicar, agora, festa de Junina, que é para arrecadar dinheiro para as escolas, e é a tradição de Minas Gerais, olha, é brincadeira uma situação dessa, né? Então a gente vai averiguar direitinho, porque isso for verdade, até se a imprensa estiver aqui fora aqui, pode noticiar essa situação aí, porque eu não acredito que seja verdade, não, isso é brincadeira, não tem como. Ô Jean, a gente estava conversando ali, né, eu vou conversar com a minha assessoria agora para a gente tratar sobre a questão da Copa Nor, você até mostrou um vídeo aqui, viu, que até não comentei com vossa excelência, recebi seu vídeo em vários contatos que eu tenho aqui, sobre aquela questão que aconteceu semana passada lá da falta d'água, e eu acho que a gente tem que estudar melhor essa questão, te conceder a parte, que o meu telefone está até tocando, fique à vontade. Deputado Cleitinho, eu quero lhe parabenizar, né, a gente também tem recebido os vídeos seus também, o seu trabalho, algumas pessoas até levam para outro lado, Cleitinho, né, e tentam colocar a questão de sensacionalismo, isso, eu tenho dito, para quem tem vindo dialogar comigo, eu tenho dito, o que vocês querem que os deputados façam? Porque quando a gente mostra uma coisa, fala que é sensacionalista e não está mostrando, quando não mostra, aliás, quando mostra, quando não mostra, fala que não está trabalhando, né, então, dá para notar que você faz parte de um grupo de deputados que está trabalhando, que está andando, né, é o que a gente faz também, toda semana. Já fiz vídeos mostrando o descaso, né, com várias questões, mas, no que você relatou aí, da questão da água no Vale de Jequichonha. Aquele vídeo que eu mostrei, Cleitinho, e esse sinal de semana, mais uma vez, eu estive lá, no Mucuri, no Jequichonha, como faço toda semana, e eu dialogando com os funcionários da Copasa, estão saindo por dia 15 caminhões-pipa da cidade de Itaubim, onde eu moro, a mais de 90 quilômetros de Pedra Azul, e cada caminhão-pipa faz cinco viagens, ou seja, 75 viagens por dia para levar água no caminhão-pipa. Eu não sei se, até economicamente, o que seria mais viável, se não seria pensar, e não é uma coisa imediata, isso não vem de hoje, está bom que agora está precisando e tem que fazer isso mesmo, não tem outro jeito agora, mas uma questão séria a lidar com isso. É a questão da Copa Norte, eu vi que você também pediu audiência, eu já pedi, nós temos lá uns três requerimentos no que diz respeito, nós até iríamos fazer audiência na semana passada, mas o diretor da Copa Norte nos solicitou que ele fazia questão de participar, até gostei da posição dele, e que ele queria conhecer, estar lá antes para chegar e ter esses dados na mão. Então, aí, quero lhe agradecer, você colocou essa possibilidade de nós fazermos essa audiência, porque o ideal é somar força, o ideal é a gente fazer que o serviço público seja feito de qualidade para quem precisa dele. E a Copa Norte foi uma empresa que eu sempre digo, uma empresa criada para cuidar dos pobres, para cuidar da parte pobre no que diz respeito à água. Eu era vereador naquela época, quando foi criada a Copa Norte, e, diga-se de passagem, ao longo da história, ela vem cuidando muito mal dos pobres. É triste a gente ver situações próximo ao rio, próximo ao rio Jequitonha, local onde tem água, onde tem água, faltar água. Nós temos uma cidade de Tinga, que agora foi feita, terminou a captação do rio Jequitonha, mas o rio passava no meio da estrada, a cidade não era margeada por um rio, não, passava no meio e faltava água, que agora foi solucionada. Então, é uma luta histórica e fico muito feliz de você somar força aí conosco. Conta comigo, viu, Jean? Acho que é importante a gente tratar essa audiência pública para poder resolver algo. Vai falar que vai resolver tudo, não vai de última hora, não, né? Isso é com o tempo. Mas que a gente precisa ter um olhar mais voltado para o Norte de Minas. Uma coisa que eu identifiquei que você já fala é o que você falou. Na época da campanha, é jatim para cá e jatim para lá para pedir voto, né? Parece que o Norte de Minas é lembrado só na época da campanha. Depois que passa a campanha, todo mundo esquece do Norte de Minas. Eu não sou da região, mas eu tenho essa obrigação. Para mim, o meu olhar que eu olho é o olhar humano. Então, o que eu puder fazer durante o meu mandato aqui, independente se for de região tal, mas se for uma causa justa, eu estou aqui para lutar para uma causa justa. O Norte de Minas é uma causa justa. E cabe nós aqui, os 77 deputados, se unirem. O que é prioridade? A gente tem que colocar prioridade. A prioridade hoje é o Norte de Minas. Então, vamos cuidar do Norte de Minas. Vamos cuidar de quem está chorando, né? O meu centro-oeste precisa de ajuda, minha cidade de Minas precisa de ajuda, mas eu acredito que o Norte de Minas precisa muito mais. Então, eu estou aqui para fazer o que é certo e o que é justo. Então, conte comigo e vamos trabalhar juntos para a gente fazer o melhor. Outra situação que eu queria colocar aqui, até o Jean disse, algumas pessoas, vocês que gostam mais de fazer vídeo, gostam mais de aparecer. Ô, gente, eu vim da arte, da música. Como é que um artista não gosta de aparecer? Eu não gosto, eu amo aparecer. Uma coisa que eu não vou ser que é mentiroso, eu gosto de ter curtido, de ter compartilhamento, mas é que, que dia que eu apareci com coisa ruim até agora aqui? Eu nunca apareci com coisa ruim até agora. só apareci com coisa boa. Eu nunca vou aparecer aqui com coisa ruim, não, com dinheiro na cueca, com dinheiro na mala. Vocês podem ficar despreocupados. Então, eu vou aparecer só com coisa boa. Eu vou falar novamente, eu não gosto de aparecer, eu amo aparecer. É igual o Jean disse, se não mostra trabalho, é parasita, é vagabundo, não trabalha. Se começa a mostrar trabalho, sai do gabinete, vai para os pátios, mostra a fiscalização, você quer aparecer, pois eu vou continuar aparecendo, fazendo o que eu tenho que fazer, que é fiscalizar. Função de deputado é fiscalização. Você vai agora aqui, até o, eu estava prestando atenção na fala do Cristiano, até agora não entregou as emendas que ele já, já está virando politicar sim, não é porque eu sou da base, aqui que eu vou ficar calado não, já poderia ter entregado já esses materiais agrícolas, materiais que, há muito tempo, essas ambulâncias, há muito tempo, mas fica fazendo politicagem, tem que acabar na política, é a politicagem, fazer a gestão. ele não é gestor, então o que faz a gestão? Sabe, então aqui, olha que entregar, eu não quero ser pai de criança, eu tenho só, é pai, quem sabe que é pai, virar pai da situação, eu sou pai de duas crianças e de três cachorros, então é esse que eu quero ser pai, é esse que eu cuido. Então aqui, eu jamais que a emenda do Cristiano, que a emenda do fulano, eu quero que entregue, sabe por quê? Porque vai beneficiar aquela pessoa, aquele deputado representante, o político que é representante, o intuito dele no final é o quê? Ajudar a população? Então se o Cristiano entregou, eu tenho que ficar feliz, se o Jean entregou lá no Norte de Minas, eu tenho que ficar feliz, porque se não, as ideias não correspondem aos fatos, a gente fala que a gente quer o melhor para o Norte de Minas, fala que quer para o Centro-Oeste, para o Sul de Minas, para o Triângulo, chega lá, eu vou ficar com raio de desentregar, então tem que entregar, sabe o que eu estou fazendo? Ajudar os deputados que estão esperando as emendas aí, fiscalizando, para que acelere esse processo, entregue essas ambulâncias, esses carros, até fiquei sabendo no dia lá, que o Calil não queria um ator, um ator zerado, eu não acredito que o Calil, é brincadeira uma situação dessa gente, até eu, o Alencar está poupando, eu não sei se vai ter jeito, se vai ser inconstitucional, se é constitucional, a gente deixar uma cidade suplente, aí vai falar assim, mas politicamente é ruim, porque senão a cidade suplente vai achar ruim, vai achar ruim, vai ser o patinho, o que que tem gente? Se a minha cidade de Vinópolis não está apta a receber, se eu deixar uma suplente lá, que é Nova Serrana, você pode receber? Qual que é o problema de Nova Serrana vai receber? O que não pode é ficar parada lá, o que não pode é já ter, a gente teve lá em Seto Lagos, lá tem uns ônibus escolares, lá tem quase um ano que está lá, vai fazer agora dia 12 de junho, tem um ano que os ônibus estão lá, com teia de aranha, quer dizer, um monte de escola, aluno precisando de ônibus escolar, então está tudo errado, sabe, a gente tem que ter consciência com o dinheiro que é do povo, a gente que está aqui, o dinheiro é do povo, a gente está aqui para trabalhar para o povo, servir o povo, então a gente tem que ter zelo e consciência com o dinheiro que é dos outros, então pelo amor de Deus, governador, entrega, sabe, entrega, eu não quero ser pai de nada, deu um problema aí na época das reaturas aí, porque os deputados federais entregavam, essa foi o Cleitinho que entregou, eu não entreguei nada, gente, quem entrega é executivo, legislativo, aqui o legislador aqui está aqui para fiscalizar e legislar, sabe, se tiver para indicar para a minha cidade, melhor ainda, se não tiver eu entendo, mas eu estou aqui para trabalhar para o povo, eu estou aqui para fazer o que a minha função pede, quem faz obra, quem executa é o governador, então essa época das reaturas foi emenda de deputado federal, parabéns para eles, eu fiz o que a minha função fez, eu até ajudei eles, por sinal ali, porque eu fui lá e fiscalizei, quer dizer, querendo ou não, esse processo que eu fiz acelerou para eles poderem entregar, então se a gente unir, funciona, fica à vontade. Não, na verdade é porque essas reaturas, todas elas, sem exceção, são emendas dos parlamentares federais, não tem nada a ver com nós deputados estaduais, nem com o governo do estado, isso aí foram os deputados, a bancada do federal é que discutiu com o governo federal, conseguiu os recursos, repassou as instituições militares e civis, então não tem nada com a gente, muitas vezes o deputado pede até, alguns já me pediram, ele vai lá porque eu não vou poder ir, fala lá que é uma emenda da bancada, do partido X, do partido Y, então não tem nada com isso não, essa bancada, essas reaturas civis e militares, aí foram da bancada federal, todas elas, então a nossa missão aqui é torcer para que elas dêem tudo certo e façam bom uso dessas viaturas. Isso aí, eu até falei isso aqui já, que a gente não tem nada com isso não, algumas pessoas colocaram que eu tinha, estava entregando, eu jamais fiz isso, eu tenho caráter, meu pai me ensinou ter isso, o que eu fiz foi fiscalizar, eu recebo denúncia, eu tenho um canal de denúncia, me passo as denúncias, eu vou lá e fiscalizo e cobro, então são imensos deputados federais, eu falei isso, não estou aqui para aparecer nas costas dos outros, pelo contrário, estou aqui para trabalhar e fazer o melhor. Outra para finalizar, algumas pessoas me questionaram, me criticaram por eu ter dado apoio à manifestação de domingo agora, eu dou apoio a qualquer manifestação que seja ordeira, que seja pacífica, qual que é o problema? Eu fui a favor da manifestação também dos estudantes, porque a gente está falando de educação e a Constituição é bem clara, a gente tem que, a Constituição fala que o nosso país é um país democrático, então a pessoa que não está satisfeita tem o direito de manifestar, então qualquer manifestação que for a favor do povo, a favor do povo brasileiro, a gente está aqui para apoiar e fazer o melhor, então fica aqui a minha fala de hoje e vamos trabalhar juntos para a gente fazer o melhor para o Estado de Minas Gerais e para a minha querida Divinópolis, estamos juntos. Próximo orador, deputado, delegado Eli Grilo. Em sequência, próximo orador, deputado, doutor Jean Freire. Deputado, eu queria fazer uma ratificação, deputado Bosco, estava em uma inscrição à frente, pode ser? É que deputado Bosco, eu não tinha visto ele no plenário, deputado Jean, primeiro gostaria de agradecer ao deputado Bosco, mas está à disposição aqui, Bosco. Senhor presidente, deputado, companheiro Cristiano, deputados e deputadas aqui presentes, servidores dessa casa, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia. Uma satisfação imensa mais uma vez vir aqui, e eu sempre digo quando a gente vê deputados subirem aqui e tratarem de assuntos importantes, como eu vi alguns tratarem aqui hoje, deputado Carlos Pimenta, que sempre vem aqui nessa tribuna tratar de assuntos importantes para o Norte, Nordeste, Minas Gerais, para toda Minas Gerais. Como eu vi o deputado Cristiano, tratar sobre um assunto aqui também de fundamental importância para o Estado de Minas Gerais. Como eu vi o deputado Cleitinho também falar aqui, isso é muito bom. Eu acho que essa é a casa que a gente tem várias questões contraditórias, um companheiro com o outro, mas que esse convívio a gente aprende muito com um e outro aqui quando estamos dialogando, quando fazemos, quando a gente pode fazer o diálogo da maneira que ele deve ser feito, o direito a ouvir e o direito a falar. Senhor presidente, um assunto também que já foi abordado por vossa excelência e por outros colegas aqui, a deputada Leninha, a deputada Andréia, é a questão de Barão de Cocais. eu estive lá semana passada, tive a possibilidade de ir lá visitar a cidade e faço isso de uma maneira muito tranquila, caros colegas. Quando a gente não tem base eleitoral na cidade, eu não tenho base eleitoral, não sou votado lá na cidade, quando nós estamos há quatro anos, três anos e pouco, acabamos de passar por um processo eleitoral, aí a gente vai com muito mais tranquilidade, porque hoje em dia quando o agente político chega, muitos já pensam logo que está querendo aproveitar de uma ou outra situação. Eu estive naquela cidade porque eu acho que quando nós saímos desse espaço e vamos até onde o problema existe, nós temos mais condições de falar, de tratar sobre aquele problema. Nós viemos acompanhando todos nós e vendo o que ocorreu, o crime que ocorreu em Mariana, eu estive lá em Mariana também, o crime que ocorreu em Brumadinho, também estive em Brumadinho, e esse agora um crime que a Vale resolveu falar, resolveu falar. A possibilidade real de ocorrer o rompimento dessa barragem. É verdade que ficam algumas interrogações. eu tenho aqui em mãos a matéria da revista Fórum, onde um morador chega a questionar essa real situação. Será que existe o risco mesmo de romper ou não? Ele diz, aí eles me deram um documento pedindo autorização para fazer o exame. Depois vi que se tratava de um documento de setor de aquisição de compras de imóveis da Vale. Quer dizer, ó para vocês verem a que ponto nós chegamos. Se é verdade ou não, nós não sabemos. Mas olha o descrédito dessa empresa, olha o descrédito dessa empresa. Eu quero acreditar que essa empresa não está brincando com o sentimento das pessoas. Mas, dessa vez, então, ela resolveu falar do risco dessa barragem romper. eu fico me perguntando, sendo real, por que que antes não se tratou disso em Mariana, não se tratou disso em Brumadinho? Será que lá naquelas situações também não teria essas condições técnicas para falar isso, para ela alertar? pois bem, o caso é que foi feito este alerta. E o que a gente se vê lá na cidade de Barão de Cocás? Lá eu reuni com o prefeito Délcio, Décio, o Leonei, outros dois vereadores, o Batista, Polução, e com a população, dialogávamos, andamos, visitamos alguns pontos da cidade. Uma cidade histórica que, segundo os relatos, hoje, pouco lucra com a mineração, hoje eles ficaram, foi com o lixo, com os rejeitos, uma cidade de aproximadamente 32 mil pessoas, e essa mina de gongo soco, essa mina já teve outros acidentes nela. Naquela época, talvez a gente poderia dizer acidente, mas, mesmo assim, se a gente formos olhar quem foi que morreu em 1853, 13 escravos, em 1856, 36 escravos. É uma mina que já produziu muito e muito ouro, muito ouro. A gente escuta as pessoas falarem de até um determinado momento ter uma pessoa que era dono, que comandava mineração na região, que os tratava com maneira digna. Eu ouvi isso lá. fomos até a entrada onde tem a barreira de proteção, margeando o rio São João, onde eu pude presenciar, já ao anoitecer, três pessoas pescando. É um rio pesqueiro. Andamos na cidade, deputado cristiano, e nós presenciamos casas com placas, vende-se, aluga-se. presenciamos e estivemos na porta de uma escola que, segundo informações, era frequentada por volta de 500 alunos, uma escola municipal fechada. hospitais, sistema de saúde. Deputado Carlos Pimenta, você, colega médico, sabe muito bem o que isso causa à pessoa. Não simplesmente a lama, os rejeitos, a mineração, não simplesmente isso. Não só o que ocorreu em Mariana, em Brumadinho, mas nesse caso. Imagina o que é uma pessoa ficar imaginando que pode a qualquer momento essa barragem se romper. Nós ouvimos relato que aumentou o índice de depressão, de ansiedade, de insônia, os infartos, tentativa de suicídio. O atendimento médico foi sobrecarregado, o atendimento de saúde de maneira geral, foi sobrecarregado em aproximadamente 60%. E o que a Vale está fazendo? Pedindo desculpas pela inconveniência, pedindo desculpas, nos desculpem esse transtorno desse momento. Nós andamos na rua, e eu não sei se isso ocorreu esse final de semana ou não, mas as pessoas pediam a presença do governador, do governador. Eles pediam ao doutor Jean, vê se consegue solicitar na Assembleia para que chegue até o governador, para que ele sobrevoie a região. Só o fato dele sobrevoar a região, deputado João Vito, só esse fato, já faz talvez a Vale olhar com outros olhos. mas se a empresa não vê essas instituições e lá defender o povo, a empresa fica mais tranquila, para ela tanto faz quanto tanto fez. Deputado Jean. Pois não. Tem um requerimento nosso aqui, há dois meses, há dois meses pedindo que o governador visite a cidade de Barão de Cocais, há dois meses. A gente pede inclusive para que seja avaliada a possibilidade desse requerimento chegar ao governador de fato, porque há dois meses há um requerimento nosso aqui pedindo o governador de estado para visitar a cidade de Barão de Cocais. Até porque eu já disse aqui, quando ele chegou em Brumadinho, eu estava lá naquele sábado, dia 26 de janeiro, ele disse que a única coisa que tinha para fazer ali era contar os mortos. Então, é bom que ele saiba que em Barão de Cocais ele ainda pode abraçar e ajudar os vivos. E é isso que a gente espera de um governador de estado, que vá lá ajudar os vivos e não apenas vá depois contar os mortos, como foi no caso de Brumadinho. Muito obrigado por essa contribuição, deputado João Vito, e uso aqui essa tribuna para reforçar esse pedido. Senhor governador, que possa ir lá visitar aquele povo. Só esse fato, só esse fato, por incrível que pareça. Por mais simples que possa parecer ser, mas ele dá um certo conforto. As pessoas pensam, o governo está conosco. Então, quero deixar aqui, depois solicitar também ao líder de governo, ao vice-líder de governo, que levem esse pedido. Foi um pedido que as pessoas da cidade trouxeram até a mim. as pessoas vivem com mais de mil placas na cidade, nas estradas, rota de fuga, rota de fuga, rota de fuga. Essa semana, retornando ao Vale do Mucuri, Chequichonha, até na BR 381, tem ali placas rota de fuga. É um absurdo. A gente pensa, deputada Leninha, que nós estamos vivendo num mundo surreal. Não parece ser realidade isso. Não parece ser realidade. Isso é brincar com as pessoas. Isso é a certeza da impunidade que essa empresa, apesar dos dois crimes cometidos, ainda continua tratando assim. Ao entrar na cidade, o deputado João Vitor falou aí da visita do governador, a gente vê em muitas ruas o meio-fio pintado de laranja. É até bom avisar que não é uma homenagem ao partido. Aquilo, é até bom avisar isso, não é homenagem ao partido novo. Aquilo ali é dizer às pessoas que é uma região que, se a barragem romper, provavelmente ali vão ser inundadas por lama. Por lama. nós vimos pessoas idosas morando ali, essa semana, na sexta-feira, eu estava no Vale do Mucuri, na cidade de Serra de Zamorese, e um palestrante do Sebrae estava lá fazendo a palestra em Serra de Zamorese, e a mãe dele morando em uma dessas áreas de risco, ele comentou, passou esse caso para a gente. então, nobres colegas deputados, eu quero encerrar a minha fala fazendo este apelo. Quem não foi lá ainda, independente de questões eleitorais, mesmo que não é uma região de ação do mandato, vá, vá. quando a gente pisa nessa região, quando a gente pisa os nossos pés lá, os nossos olhos veem melhor a realidade. Os nossos olhos conseguem enxergar além de quando nós estamos aqui. A nossa mente, a nossa alma consegue ver além consegue, por mais que é difícil e jamais nós vamos ter o sentimento daqueles moradores, por uma questão simples, deputado Coitinho, nós não somos eles. Por mais que nós tenhamos a sensibilidade e possamos colocar o nosso mandato, cada um aqui, cada uma, nós não ainda vamos entender o que que é viver ali. Por uma questão simples, nós não somos um deles. Então, eu agradeço, senhor presidente, agradeço os caros colegas que me escutaram e que nós possamos, cada um, nas suas comissões, que nós possamos fazer requerimentos, possamos pedir aos colegas que têm essa ligação com o governo, visite, governador Zema, visite a cidade de Barão de Cocás. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. comunicação do deputado Léo Portela, informando a mudança de nome do Partido da República, PR, para Partido Liberal, PL, Ciente Publicse. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de números 1.267 de 2019 da Comissão de Segurança Pública, 1.272 e 1.273 de 2019 da Comissão de Cultura, 1.280 e 1.281 de 2019 da Comissão de Meio Ambiente, publics para fins do Regimento Interno. Requerimento sujeito a despacho do Presidente, requerimento ordinário número 511 de 2019 da Comissão de Saúde, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4.241 de 2017 da referida comissão. A presidência indefere o requerimento de conformidade com inciso 32 do artigo 232, combinado com inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião, convoca os deputados e deputados para a ordinária de amanhã, dia 29, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje, às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou direto do plenarinho, você acompanhou...